Decisão anunciada, a Prefeitura de Palhaça diz que vai rescindir o contrato com a empresa Paulo Oduro. O motivo é a falta de qualidade do serviço de transporte coletivo. Desde a semana passada, cobradores e motoristas estão em greve. Um dos motivos da paralisação é a falta do depósito do fundo de garantia por tempo de serviço. Continua a paralisação dos servidores da Previdência Social no Estado. Hoje quem enfrentou problemas no atendimento foi a população do Meio Oeste. Chuva dá lugar ao frio no Estado. A temperatura mais baixa foi registrada em Urupema e mais uma vez a geada mudou a paisagem da região. E ainda no esporte, Cristiúma perde nos pênaltis para o Grêmio e dá adeus à Copa do Brasil. O Banco de Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. A Prefeitura de Palhaça anunciou a rescisão de contrato com a empresa de ônibus Paulo Tour. Conforme a administração municipal, uma série de irregularidades foram registradas ao longo dos últimos anos. A decisão foi anunciada em uma reunião com usuários do transporte ou a medida não vem de hoje. Segundo o prefeito Camilo Martins, um relatório judicial estava sendo feito há mais de um ano pela Prefeitura. O documento apresenta uma lista com os problemas que foram constatados com relação à empresa de ônibus Paulo Tour. Abrimos um processo administrativo e em diversas oportunidades notificamos e autuamos a empresa Paulo Tour, sempre no intuito que essa empresa melhorasse o atendimento à população. Com relação às linhas intermunicipais, o Deter já anunciou em reunião com a Prefeitura de Palhaça o interesse em romper o contrato com a empresa Paulo Tour. Mas aí o processo é mais longo e a empresa pode ter até 60 dias para apresentar defesa. Há quase 10 dias, devido a uma greve de funcionários, os ônibus da empresa não estavam circulando na região sul de Palhaça. Desde hoje de manhã, após uma liminar judicial, a empresa já circula com frota mínima pela cidade e pelos municípios vizinhos. Mas a paralisação ainda não terminou. Temos um problema de gente, inclusive que depende do pagamento de pensão alimentícia, que essa pensão é descontada do trabalhador e não é repassada para a pensionista. Então tudo isso é um problema. Isso é uma situação gravíssima que está ocorrendo. Após o anúncio da Prefeitura sobre a rescisão do contrato, quatro empresas já manifestaram interesse em assumir as linhas municipais da Paulo Tour em caráter emergencial. Nós vamos fazer alguns requisitos. Dentro desses requisitos, que é bom atendimento com ônibus novos, tarifa reduzida e mais linhas, a empresa quer assim entender que atende esse requisito. Nós vamos sim sentar e fazer o contrato emergencial. A Paulo Tour possuía uma concessão de serviço público até 2016 com a Prefeitura de Palhaça. Procurada pela nossa equipe, a direção da empresa preferiu não se manifestar. Servidores da Justiça Federal em Santa Catarina anunciaram que devem continuar em greve após a presidente Dilma Rousseff vetar o aumento salarial de até 75% para a categoria. A proposta já tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado. A reposição salarial era para compensar defasagens que, segundo os grevistas, existiam há pelo menos seis anos. A categoria, que está em greve parcial no Estado desde o dia 8 de junho, decidiu na tarde de hoje manter a paralisação em protesto ao veto da Presidência da República ao projeto de lei. Serviços oferecidos pela Justiça Federal e Justiça do Trabalho estão prejudicados. Depois do apagão nos serviços, na segunda e terça-feiras, os grevistas planejam novos atos para a semana que vem. E a paralisação dos servidores da Previdência Social continua no Estado. Hoje, quem enfrentou problemas no atendimento foi a população da região de Joaçaba. A agência do INSS de Joaçaba atende dez municípios da região meio-oeste, mas esteve de portas fechadas nesta quarta-feira. Com isso, dos mais de 200 atendimentos previstos, apenas algumas perícias já agendadas foram atendidas, pegando muita gente de surpresa. Peguei surpresa. Você tem o que agendado? O que você queria fazer hoje? Não vai marcar uma perícia. Ah, marcar uma perícia. E aí agora vai ter que voltar? Como é que você vai fazer? Pedir informação, né? Para ver até que dia vai ficar fechado. Hoje o dia é quem precisa, né? A agência aderiu à greve ontem. E como a previsão é de 48 horas de paralisação, amanhã o trabalho deverá ser retomado. Em Santa Catarina, já são 41 municípios com servidores do INSS e do Ministério da Saúde em greve. Já quanto ao número de agências afetadas, das 63 existentes no Estado, segundo o último balanço do INSS, pelo menos 12 estão paralisadas e 30 aderiram à greve parcialmente. E servidores querem melhores condições de trabalho, gratificações nos vencimentos e reajuste salarial. Na próxima sexta-feira, uma Assembleia Estadual deve definir os rumos da greve no Estado. A seguir, há três semanas, Itajaí não registra nenhum foco de dengue, mas o trabalho dos agentes de saúde continua por causa do lixo em terrenos baldios. E também números da meningite no Rio Grande do Sul preocupam. A Secretaria de Saúde catarinense monitora os casos aqui no Estado. Atenção empresários de Chapecó e região, chegou a maior feira de oportunidades de Santa Catarina. Pra você que quer vencer a crise, vendendo o mais barato. Pra você que tem coragem pra fazer bons negócios. Pra você que quer liquidar os estoques em tempo recorde. Essa é a oportunidade. Ligue 3-3-2-1-6-2-0-0 e garanta os melhores espaços. Expo X 2015, de 7 a 12 de outubro, na EFAP. Quem procura sempre acha variedade, qualidade e preços muito baixos. A APA tem tudo isso num só lugar. Conjunto de panelas 5 peças Tramontina, de R$ 249,90 por R$ 10,14,99. R$ 100,00 de desconto. Paqueiro 24 peças Tramontina, R$ 29,99. Todo o setor de utilidades domésticas em 5 vezes, sem entrada e sem juros. Promoção Pula Pula. Compras até dia 31, clientes do cartão Havan. O primeiro pagamento só para setembro. Havan, acreditando no Brasil e nos brasileiros. Band Cidade. Oferecimento. Todo mundo tem um grande motivo pra comprar no Queres. Há três semanas, Itajaí não registra nenhum foco ou caso de dengue. Mesmo assim, o trabalho dos agentes de saúde continua. O pessoal tá fazendo o serviço em vão. Tão indo em casa em casa, né? Tentando resolver a situação lá e a situação tá vindo aqui pra trás. A revolta de Robson tem explicação. O morador não aguenta mais ver que o trabalho dos agentes de endemias está sendo prejudicado. De acordo com ele, os profissionais orientam. Mas a população não colabora. O pessoal tá indo em casa em casa, fazendo com que eles façam a limpeza dos seus terrenos, das suas casas. E aí, como você tá vendo aí, ó. Vem jogar aqui nesse terreno vazio, onde o proprietário do terreno já fez 4, 5 limpezas. A prefeitura já fez também, com a Secretaria de Obra, várias limpezas aqui. Mas o pessoal não tem consciência. Continua jogando, se livra da dengue lá e vem trazer a dengue aqui. O bairro Cidade Nova não é o único nessa situação. Há alguns dias, agentes do Programa de Combate à Dengue estiveram neste terreno. Aqui, um navio abandonado preocupa os moradores, por causa da quantidade de água parada. Uma licença ambiental foi concedida pela FAMAI, a Fundação do Meio Ambiente de Itajaí, em 2011, para que a empresa responsável desmanche a embarcação. O problema é que, desde junho, os trabalhos estão parados. Houve a desistência dessa última empresa em junho deste ano. E, desde então, a empresa deixou alguns materiais nesse terreno que acumularam água nesse local. Então, a gente já está solicitando que essa empresa responsável agora faça essa limpeza do local. Há três semanas, Itajaí não registra nenhum foco ou caso de dengue. Mesmo assim, continua sendo o município que mais teve casos positivos este ano. Ao todo, já são 3.130. O auge do número de casos de dengue aqui em Itajaí aconteceu entre os meses de março e maio. A situação ainda requer cuidado. Por isso, os agentes de endemias continuam indo de casa em casa, orientando a população. Nós temos hoje quase 80 agentes de endemia trabalhando normalmente, continuando esse trabalho e vai ser diuturnamente continuar com esse trabalho, vai se visitar os locais, vai ver onde teria água depositada, se coloca além do inseticida para poder eliminar os possíveis ovos e assim por diante. É um trabalho aquele que doa a gente de endemia mesmo. E a Secretaria de Saúde do Estado mantém um sistema de monitoramento e alerta para os casos diagnosticados de meningite. Neste ano, até agora, 322 casos de meningite em geral foram notificados. Desses, apenas 7 foram de doenças meningocócica, dos quais 2 evoluíram para óbito. Em todo o ano de 2014, foram 804 casos em geral. Os dados são da Diretoria de Vigilância Epidemiológica Estadual, que monitora a incidência de meningites em Santa Catarina, evitando a ocorrência de surtos. Ao identificar todo caso suspeito, há uma avaliação do potencial risco daquele caso se tornar ou não um surto. Tendo a mínima possibilidade, nós tomamos uma série de medidas adequadas e também oportunas para o caso. Em Florianópolis, já foram registrados 3 casos da doença neste ano. Todos foram tratados e já receberam alta. Nesse último caso, por exemplo, a gente orientou a escola. Era uma criança de 5 anos, então estava na escola. Então a escola foi orientada, foi orientada a desinfecção do local. E foi feito o que a gente chama de quimiproflaxia. Ou seja, foi dado um remédio para aqueles que tiveram contato mais íntimo com a criança. Entretanto, os dados no Rio Grande do Sul, nosso estado vizinho, podem ser considerados alarmantes. Por lá, já foram registradas 13 mortes. E os números de meningites registradas não param de aumentar. Sílvia, que é natural de lá, procurou uma clínica infantil para imunizar a pequena Sofia. A gente vai viajar para Porto Alegre daqui uns 20 dias e a gente achou melhor prevenir, né? Vimos para cá para fazer a vacina para prevenir. Todos os casos que têm acontecido lá no Rio Grande do Sul, principalmente. No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica e casos são registrados ao longo do ano. Porém, no inverno, a incidência da doença é ainda maior. E é nesta época do ano que a busca pelas vacinas aumenta nas clínicas infantis. As pessoas têm que ter o calendário vacinal completo do posto de saúde. Então, ele vai receber no posto de saúde a hemófilos, vai receber a meningococo e vai receber a pneumococo. Isso vai dar uma proteção quase total. Os sintomas de meningite são febre associada à dor de cabeça, dor ou rigidez na nuca e vômitos. E é importante que o diagnóstico seja feito o quanto antes. A mãe que está nos vendo agora, ela está acostumada com o seu filho. Quando é que ela tem uma febre e ela vê que a cara da criança mudou, que o aspecto da criança mudou, que o humor da criança mudou, que a disposição da criança mudou, que ela me indica para a febre e a criança não responde. Ela está lá caidinha, aquela cara pálida, marmória, cara de doente. Essa criança tem que ser levada imediatamente a um ponto de socorro. Depois do intervalo, tem futebol. Eliminado na Copa do Brasil, o Criciúma luta, tem várias chances de gols, mas acaba perdendo no tempo regulamentar e na cobrança de pênaltis. E mais de olho na saúde e na longevidade, o exemplo dos idosos que tem disposição de jovens. E agora o futebol, o Criciúma entrou em campo na noite de ontem com a vantagem de um empate para avançar na Copa do Brasil. Mas o clube catarinense não conseguiu superar a determinação do Grêmio e foi eliminado nos pênaltis. Precisando da vitória, a equipe gaúcha abriu o placar na primeira boa chance, com o gol de Pedro Rocha depois de cruzamento de Luan. O atacante só empurrou para as redes. 1 a 0. O Tigre passou a correr atrás do empate. No chute de Luca, Marcelo Grói defendeu e a bola ainda tocou na trave. Guilherme Santos cruzou fechado e Grói precisou se esticar para afastar o perigo. Na sequência, pressão do Criciúma e a bola sobrou no pé de Fábio Ferreira. Ele até tirou do goleiro, mas bateu para fora. A chance mais clara do primeiro tempo foi com o Rodrigo Andrade, que na cara do gol encheu o pé e isolou. Pedro Rocha ainda mandou essa bola de longe, mas Luiz estava atento. Já no segundo tempo, Luan poderia ter matado o jogo, mas Luiz saiu bem do gol e evitou o segundo do Grêmio. O Criciúma continuava criando. Paulo Sérgio bateu e Grói defendeu. Na sobra, Rodrigo Andrade enrolou para Luca, que bateu com perigo. O jogo ficou nervoso, já que o resultado levava para os pênaltis. Guilherme Santos parou o contra-ataque com falta, levou o segundo amarelo e foi expulso. O Criciúma, com um a menos, abriu espaço para o Grêmio, mas nada de gol. Como o primeiro jogo na arena havia sido 1 a 0 para o Criciúma, a partida foi decidida nos pênaltis. Nas cobranças, Maicon abriu marcando. Já o atacante Paulo Sérgio parou nas mãos de Grói. Fernandinho bateu e fez no cantinho. Galhardo também fez o dele. Fábio Ferreira marcou para o Tigre. Aí veio o Brian Rodrigues e Luiz defendeu. Cristiano foi para a bola e garantiu o 3 a 3. Última cobrança de cada equipe. Sob vaias, o meia Douglas foi para a bola. Bateu bem e ainda provocou o torcedor do Tigre. A esperança de se manter na briga estava nos pés de quem está acostumado a salvar com as mãos. O goleiro Luiz foi para a bola, mas bateu fraco e Marcelo Grói defendeu. Garantindo o Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil. Eu já falei, me deixaram orgulhoso. Inclusive, falei para os jogadores que depois do jogo de hoje, depois do jogo desses dois jogos, ou dois tempos, ou dois jogos com o Grêmio, eles fizeram muita coisa que agora vão se dar a amar comigo. Porque agora tem desculpa o direito de cobrar deles cada vez mais, porque eles mostraram que pode. Fazer atividade física aumenta as chances de uma vida mais longa e saudável? São vários os estudos que relacionam a longevidade à prática de exercícios. Quase um século de vida não impediu seu Leopoldo de se arriscar em uma aventura. Ele topou sobrevoar uma cidade de parapente durante um passeio com a família. Aos 96 anos, ele se permitiu observar o mundo de outro ponto de vista. Assim, tranquilo em casa, é difícil imaginar que ele é um vovô tão ativo. Eu caminhei todo dia e não fumo, cuido da saúde, não tomo cachaça nem nada. Nós sentimos orgulho, inclusive ele disse, poxa, quem chega a essa idade pode dizer, eu fiz um voo de parapente. Então, ele disse que se fizesse, te convidassem ele novamente, ele iria topar novamente para fazer um voo desses. Essa é a dona Branca, que aprendeu a andar a cavalo aos 4 anos. Ela mantém o hábito até hoje, aos 92. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é de quase 75 anos. Quem se cuida e se mantém ativo, até passa dessa idade com muita energia. Vários estudos já relacionaram a longevidade à atividade física. A gente acaba tendo um benefício tanto para o corpo, né, quanto para a questão da mente, como memória, atenção, a linguagem. São todas funções que a gente tem que desempenhar no dia a dia, que são essenciais. É muito importante você descobrir uma atividade que gosta de fazer. E dançar pode ser uma ótima opção, saudável e divertida. Maravilhoso, é uma terapia. Eu venho para aqui para me alegrar, me divertir. E a maioria do público é de idosos. A festa começa no meio da tarde e garante a alegria de quem transforma o peso da idade em leveza. A senhora podia estar em casa sem fazer nada. Por que a senhora gosta de viver? E no próximo bloco, cidades do oeste contabilizam perdas causadas pela chuva. E a serra, o frio, trouxe a geada e temperaturas negativas. E ainda na ponta dos pés, milhares de bailarinos já chegaram a Joinville para a abertura do festival de dança. Os moradores atingidos pelas chuvas ainda estão precisando de água potável e materiais de construção. A família de Jocelene teve parte da casa danificada. Hoje, eles conseguiram doações para iniciar a reconstrução. Na Cruz Vermelha de Chapecó, aos poucos, os donativos como roupas, cestas básicas e colchões estão chegando. Após ser realizado o registro, os materiais estão sendo distribuídos para os municípios que solicitaram ajuda. Olha, nós estamos aqui com uma distribuição de roupa, colchoados, colchões para lá. E agora está a falta mesmo de água. Eles estão mandando mil litros de água por dia lá, que eles estão nos suscitando, eles estão diretamente pedindo para a água. Eles levam assim um conograma de mil litros de água. Mas, é claro, se mandar dois mil, os dois mil o pessoal tomam lá. Eles não sabem como estão buscando em outros lugares, né? Após a homologação do decreto de emergência e o parecer positivo do Ministério da Justiça, a Caixa Econômica Federal deverá receber da Defesa Civil. Uma relação das pessoas e cidades que tem o direito de sacar o FGTS. Nos 59 municípios que registraram prejuízos por causa das chuvas, mais de 800 empresas foram danificadas ou ficaram totalmente destruídas. De acordo com o último levantamento da Defesa Civil, os prejuízos na economia podem chegar a 38 milhões de reais. Por isso, para tentar reestruturar esses empreendimentos, o SEBRAE está fazendo um plano de ação a curto prazo. Além de oficinas de modelagens para novos empreendimentos, o órgão está prestando consultorias para os empresários. E a consultoria focada, muitas vezes vai ocorrer uma capacitação, então um treinamento onde várias empresas que têm intenção de melhorar o processo na área de gestão financeira, de planejamento, de marketing, de gestão de pessoas, possam participar com consequência de acompanhamento de consultoria. Isso permite que elas também possam rever seus conceitos, reposicionar-se e efetivamente encaminhar seu reequilíbrio, enfim, seu funcionamento normal. E nessa quarta-feira, a chuva deu lugar ao frio em Santa Catarina. A chuva deu lugar ao frio na região serrana do estado. Na cidade mais fria do país, Urupema, os termômetros voltaram a registrar temperatura negativa. Na madrugada, fez 1,9 grau abaixo de zero. Pela manhã, o frio ainda era intenso, 2 graus. Além de Urupema, outras cidades catarinenses também amanheceram geladas hoje. Aqui na serra, depois de dias com temperaturas amenas, o frio voltou a mudar o cenário da região. O verde dos campos ficou coberto pela geada. Em muitos pontos ela veio forte e deixou tudo branquinho. Nos carros, uma camada de gelo se formou e muitos ficaram congelados. Complicado para quem precisou deles para sair cedinho. A gente tem que se levantar cedo, se agasalhar e ir para o serviço, trabalhar, não tem opção. Eu sou funcionário público, jogo água no parabriso, velho do fuscão, velho, vamos embora, não tem jura. A fumaça que saía das chaminés das casas também mudou o cenário da cidade. Em dias assim, o fogão a lenha começa a trabalhar mais cedo. Por aqui, o difícil mesmo é achar quem não tenha um em casa. Ah, esquenta, né? Esquenta a casa. E sem fogão daí é que gela, né? Já para quem estava a passeio, o frio veio de presente. Esse casal do Rio de Janeiro conseguiu sentir e ver o frio que eles até hoje só tinham visto na televisão. Deram sorte e vão poder levar para casa boas recordações daqui. Primeira vez que viemos aqui no estado de Santa Catarina e estamos gostando muito, principalmente aqui na região de Serra. E a senhora, também é a primeira vez que está vindo a geada. Qual que é a sensação? É uma sensação que parece ser um sonho, né? Que eu achei que nunca ia poder estar numa neve assim, numa geada, porque eu sou, como tu disse, eu sou muito fiorenta. E tive coragem e estou aqui para realizar o sonho que é mais dele do que o mundo. Quinta-feira vai ser de instabilidade em algumas regiões do estado. No estado, as temperaturas ficam amenas em Santa Catarina devido ao ar úmido que vem do oceano. Na serra, o frio continua. A mínima vai ser de 2 graus na região. No oeste, a mínima também fica baixa em 7 graus. E no Planalto Norte, o dia começa com 10 graus. No litoral sul, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, os termômetros sobem um pouco mais e marcam 20 graus. Já no litoral norte, as temperaturas variam entre 14 e 21 graus. E será aberto oficialmente daqui a pouco o Festival de Dança de Joinville. O primeiro dia de Festival de Dança é correria na certa. Olha só o tamanho da fila para o credenciamento. É aqui que tudo começa para os participantes. Todos os 6.500 inscritos vão passar por aqui para fazer um cadastro com sistema biométrico. Para garantir 100% que o bailarino que está sendo credenciado é o mesmo que vai participar de todas as competições ou cursos do Festival de Dança. Os participantes chegam e se ajeitam no saguão dos entreventos. Alguns com muitas malas, sinal de que nem passaram pelo alojamento ainda. Enquanto isso, tinha gente que já se preparava para se apresentar. Thaís veio de Emo, sul de Santa Catarina, para participar do festival pela quarta vez. Ah, então, a gente trabalha muito o ano todo, né, para conseguir chegar até aqui. Já a Giovana veio de mais longe. O grupo dela é de Jundiaí, interior de São Paulo. Para a jovem bailarina de 17 anos, tudo é novidade. Ela faz a sua estranha em Joinville e logo na primeira vez vai participar da mostra competitiva. É a primeira vez que eu venho. Eu estou muito ansiosa porque é o maior festival de dança do mundo, então eu estou muito empolgada. Muita ansiedade até chegar esse dia? Muita. Me esperei por três meses. Muito tempo, assim, muita ansiedade para vir. No Centro Eventos Calranza, em onde hoje acontece a noite de abertura, está tudo preparado. A partir de hoje, Joinville vai receber 245 horas de espetáculos. Os principais vão ser apresentados nesse palco. Mas o clima da dança vai estar por todos os cantos. São 200 horas de apresentações em palcos abertos, espalhados pela cidade. Além das apresentações e competições, o festival reúne ainda cursos de oficinas que atraem muita gente. E, consequentemente, tornam esse o maior festival de dança do mundo. É um grande parque da dança nesse período da cidade de Joinville. Eu acho que é isso que desperta o interesse das pessoas. Esse convívio com outras pessoas de todo o país, né, e do exterior, que pensam a dança, que gostam de dança. E eles estão no ambiente deles, quer dizer, eles encontram todos aqueles que têm isso em comum com eles, né. E isso que faz, eu acho, que as pessoas queiram cada vez mais vir a Joinville e vir o festival de dança. Você fica agora com o Jornal da Band. Ótima noite e até amanhã. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto